Sei que tem medo de chuva, você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar, com algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada, nos abençoa da cabeça aos pés Chuva, eu peço que caia devagar, só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar, para nunca mais chorar